Olá, muito boa tarde a você, chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do dia. São Paulo, uma cidade que hoje tem custo de vida mais alto para os super ricos viverem do que Miami, nos Estados Unidos. Essa conclusão é de uma pesquisa de um grupo da Suíça e está no relatório Riqueza Global e Estilo de Vida. O mesmo documento revela que hoje as cidades mais caras, aos super ricos, estão na Ásia. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda. Dessa vez, mais de 5 milhões de contribuintes serão contemplados e juntos vão receber 7 bilhões e 500 milhões de reais. A arrecadação do Brasil em tributos e impostos fechou o mês de maio em número recorde. Foi a maior no país desde 1995. Novo programa lançado pelo governo federal promete garantir mais segurança nos aeroportos do país a bagagens e passageiros. O presidente Lula, em Paris, na capital da França, ele se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron e afirmou que espera melhores condições para as negociações a um livre comércio entre os países europeus e os da América Latina. Um festival de delícias e receitas incríveis em São Paulo. É o segundo Coffee Festival que começou hoje e que atrai visitantes de todo o Brasil e do mundo para o Parque do Ibirapuera. Também hoje vamos te mostrar as atrações e curiosidades de uma super festa junina que está agitando a cidade de Maringá, no interior do Paraná. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A capital paulista entrou pela primeira vez na lista das 10 cidades mais caras para os super ricos. A pesquisa foi realizada pelo grupo suíço Julius Baer. Em 2021, São Paulo ocupava a 21ª colocação. Ano passado, pulou para o 12º lugar no ranking. O levantamento foi realizado entre fevereiro e março deste ano e divulgado agora. Apesar de quase 63 milhões de brasileiros viverem em domicílios onde a renda por pessoa não ultrapassa R$ 497 por mês, os chamados super ricos gastam mais em São Paulo do que em Miami para manter o padrão de vida. Uma pesquisa realizada pelo grupo suíço Julius Baer revela que a capital paulista subiu para o nono lugar entre os locais mais caros para a elite viver. A quarta edição do relatório Riqueza Global e Estilo de Vida aponta Singapura, Xangai e Hong Kong como as cidades mais caras para os super ricos viverem. Para apurar o custo de vida, a pesquisa leva em conta uma cesta de bens e serviços premium consumida por uma população com patrimônio acima de um milhão de dólares, o equivalente a 5 milhões de reais, nas 25 cidades globais mais importantes do mundo. Nesta lista estão, por exemplo, gastos com uísque, vinho e passagens aéreas em classe executiva. Em um recorte detalhado, a pesquisa mostra que São Paulo tem o custo mais elevado entre todas as cidades para comprar bicicleta, bolsa feminina, terno masculino, produtos de tecnologia, relógio e uísque. Com a presença de Nova Iorque, São Paulo e Miami entre os 10 locais mais caros do mundo, a região das Américas passou a ser a segunda região que mais demanda recursos financeiros para manter o padrão de vida, superando o grupo de cidades da Europa, Oriente Médio, África e ficando apenas atrás da Ásia. A pesquisa identificou que o custo de vida para os super ricos, medido em dólar, aumentou 6% nos últimos 12 meses. No Brasil, o avanço foi de 18,4%. Aqui, o segmento de luxo está em ascensão. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Luxo Abrael, em 2020, mesmo com a pandemia, o mercado de luxo teve um faturamento de mais ou menos 25 bilhões de reais. A arrecadação federal de impostos e tributos somou 176 bilhões e 800 milhões de reais no mês de maio em todo o país. Este é o maior valor arrecadado pelo governo federal desde 1995. Os dados foram divulgados pela Receita. Na comparação com o mês de maio de 2022, a arrecadação registrou alta real já descontada a inflação de 2,89%. No acumulado deste ano, a arrecadação total é de 962,496 bilhões de reais. A Receita também anunciou os dados de abril, que chegaram a 204,3 bilhões, crescimento real de 0,31% ante abril de 2022. Em nota, a Receita Federal afirma que o resultado da arrecadação foi influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos de imposto de renda da pessoa física e contribuição social sobre lucro líquido, tanto no ano passado quanto este ano. A Receita destaca que colaboraram para os resultados, entre outros fatores, o crescimento real de 37,99% na arrecadação do IRRF, capital em razão da taxa Selic. Fizeram a diferença na arrecadação também as reduções de alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, do PIS, COFINS e da CID sobre combustíveis em ano eleitoral, que afetaram a arrecadação desses tributos nos quatro primeiros meses do ano. Com o PIS, COFINS sobre a gasolina e diesel foram 17,2 bilhões a menos. Mas o governo federal deixou de arrecadar 11,6 bilhões de reais em maio por causa da desoneração tributária. No mesmo mês, em 2022, a renúncia fiscal foi de 10,06 bilhões de reais. Um novo programa que quer aumentar a segurança de passageiros e bagagens nos aeroportos já está pronto para começar nos mais movimentados do país. Garantir a segurança dos passageiros desde o check-in até o desembarque. Esse é o objetivo do programa Aeroportos Mais Seguros, lançado pelo governo federal. A iniciativa prevê a instalação de mais câmeras e iluminação nos check-ins e nas áreas de bagagens, biometria para identificação de passageiros e funcionários, monitoramento e inspeção de bagagens nas esteiras e novos equipamentos de raio-x, scanners corporais e detectores de líquidos e explosivos. O início do programa será no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que tem a maior movimentação de passageiros domésticos e internacionais do Brasil. Depois será levado para os outros aeroportos que têm voos para o exterior. Em Guarulhos serão investidos 40 milhões de reais na compra de seis novos aparelhos de raio-x, oito detectores de explosivos, três scanners corporais e mais câmeras de monitoramento. O objetivo final é que todos os aeroportos tenham essa mesma modelagem, porque se acontece do ponto de vista da bagagem internacional, pode eventualmente acontecer internamente também. Nós temos um país muito grande, as fronteiras são grandes, mas nós vamos começar com os aeroportos que têm voo internacional. Nos últimos 12 meses, o Brasil vendeu cerca de 100 milhões de passagens aéreas. E segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o país tem capacidade para triplicar esse número. Por isso, há necessidade de investir em mais segurança. O programa vai contar com o suporte de agentes da Receita Federal e Polícia Federal. Nós vamos muito em breve fortalecer essa parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos, com o anúncio do trabalho conjunto no setor portuário. Natureza e tecnologia trabalhando de mãos dadas para o bem da nossa casa comum. A Escola Municipal de Sustentabilidade em Curitiba completa um ano hoje, sexta-feira, dia 23 de junho. O evento contou com novidades para os estudantes. Com ações intersensoriais voltadas à formação socioambiental dos estudantes, crianças e visitantes, a Escola Municipal de Sustentabilidade de Curitiba comemora o seu primeiro ano. A ideia da Escola Municipal de Sustentabilidade é ampliar os conhecimentos além dos muros da escola e também formar multiplicadores de boas ações ambientais envolvendo toda a população. Educar uma criança é uma corresponsabilidade de todos nós. E essa Escola de Sustentabilidade tem essa perspectiva da educação não formal. Então é um outro espaço para além do muro da escola que traz essa organização aqui com imersões, com trilhas. A escola fica em meio ao verde dos 37 mil metros quadrados do Bosque Zaninelli, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Por meio de propostas lúdicas, promove a reflexão e a sensibilização para o cuidado do planeta para esta e para futuras gerações. Essa ideia é para ensinar aos curitibinhas o respeito ao meio ambiente, à flora, à fauna, ao ar puro, ao sol de cada manhã, a um mundo sem poluição e sem dívida ambiental, o mundo que pertence a eles. Nós temos uma parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação. Então, tanto as escolas como a comunidade em geral recebe cursos, visita exposições, temos palestras, oficinas, todas as atividades relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Durante o evento, em comemoração ao primeiro aniversário da escola, a família Folhas realizou uma apresentação de teatro para as crianças e convidados presentes. Cuidado dos patinhos, não é mesmo, seu Folhas? É verdade. É isso. Sucesso nos anos 90, a família Folhas voltou e voltou com tudo. Agora ela está também no virtual. Além do teatro, teve o lançamento oficial do Metaverso da família Folhas, para que todos possam conhecer os ensinamentos educacionais passados pela família Folhas. O Metaverso é muito interessante, é uma apropriação pedagógica, é um recurso de tecnologia. O principal diferencial é o aprendizado sobre sustentabilidade, que a gente torna muito simples. A linguagem é muito parecida para uma criança e é coisas que elas não precisam se preocupar. É velocidade para elas absorverem a informação. Os jogos trazem todos os aprendizados sobre sustentabilidade que a família Folhas ensina. Essa informação é passada através da realidade virtual. O Felipe, de 9 anos, adorou o game. Segundo ele, é muito real. E o que eu mais gostei é que a física do jogo é muito parecida com a vida real. Foi muito legal. Nos cinco cenários, é possível aprender a separar corretamente o lixo. No futuro, também será possível interagir com os personagens da família Folhas. A Alice aprendeu muita coisa com o game. Eu aprendi que a gente pode reciclar o lixo, reduzir, reciclar, um monte de coisa. Beijo. A gente pode reciclar o lixo. Começou hoje a consulta, o segundo lote de restituições do Imposto de Renda. A consulta a este segundo lote de restituições foi liberada pontualmente às 10 horas da manhã pela Receita Federal. É um lote onde estão incluídas também restituições residuais de anos anteriores. O segundo lote das restituições do Imposto de Renda está programado para ser liberado no próximo dia 30 de junho, daqui a uma semana. 5 milhões e 100 mil contribuintes estão na lista dos que serão contemplados dessa vez. Juntos vão receber 7 bilhões e 500 milhões de reais em pagamentos. Entre os contribuintes que serão restituídos com a liberação do segundo lote, de acordo com a Receita Federal, 130 mil são idosos com mais de 80 anos, 978 mil são idosos entre 60 e 70 anos, 70.589 têm alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, 468 mil e 800 têm como principal fonte de renda o magistério. 3 milhões e 490 mil entraram na lista de prioridades porque utilizaram a declaração pré-preenchida ou porque optaram em receber a restituição via PIX. O viaduto do Chá, localizado no coração de São Paulo, reconhecidamente um dos símbolos da maior cidade do país e que já foi vanguarda quando erguido para viabilizar o deslocamento dos moradores da então grande cidade, lá no distante século XIX, virou o tema de uma belíssima exposição que é destaque no Museu da Cidade. 50 objetos valiosos fazem o resgate importante dos 130 anos do famoso viaduto, que se transforma no dia a dia com o passar do tempo, no mesmo ritmo da capital. O primeiro viaduto de São Paulo foi construído em treliça metálica, o mesmo material da Torre Eiffel. Finalizado em 1892, o viaduto do Chá ligava a colina do Triângulo Histórico ao então Centro Novo. Essa região toda do vale era composta por plantações de chá e de flores e todo mundo conhecia já essa região como região do chá. Então, por isso que ele tem esse nome, viaduto do chá. Quando ele é feito, ele está em cima de uma área semi-urbana. Depois que essa área é, de fato, urbanizada e se transforma no que seria a praça, o espaço mais importante da cidade. A estrutura de concreto armado, que está aqui até hoje, foi construída em 1938, ao lado do antigo viaduto, que foi então desmontado. O viaduto do Chá corta o vale do Anhangabaú, um espaço público de mais de 70 mil metros quadrados, que foi concedido pela Prefeitura para a iniciativa privada no final de 2021, depois de uma ampla reforma. Com o novo Anhangabaú privatizado, tem sido comum o espaço ficar cercado por grades e tapumes, o que interfere no trajeto de quem anda pela região. Se ele está cercado e você precisa pagar um ingresso que custa centenas de reais para poder frequentar esse espaço, já não dá mais para dizer que ele é um espaço público. Além disso, tem uma questão de segurança, porque os tapumes criam corredores que atrapalham a permeabilidade urbana, a visibilidade, então aumenta a sensação de insegurança. O viaduto do Chá, que já foi um símbolo de modernidade, hoje se encontra dentro do processo de degradação do centro. É perigoso pensar como antigamente a modernização do centro foi pensada a partir da expulsão dessas pessoas, que resolver a questão da degradação no centro é tirar essas pessoas daqui, é fingir que elas não existem, é de novo um processo de banimento social, de banimento racial. Pois é, o viaduto que é inspiração, vanguarda na cidade, destaque na exposição, mas também assunto para muita polêmica atualmente, como vocês ouviram na reportagem. A exposição é destaque até novembro, na Casa Lani, onde está o Museu da Cidade, em São Paulo. E a entrada é de graça. Veja no próximo bloco, o presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da França, Emmanuel Macron, na pauta de assuntos a serem discutidos, a ratificação do Acordo União Europeia-Mercosul. Você vai ver ainda, Maringá, no interior do Paraná, mostra que o sul do país também entrou no clima das tradições juninas. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4 horas 31 minutos agora, estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu hoje na França com o presidente Emmanuel Macron. Na pauta de assuntos que foram discutidos, a ratificação do Acordo União Europeia-Mercosul. O tema provoca tensão entre os países dos dois blocos devido à pressão do setor agropecuário na França contra este pacto. Além de uma grande irritação, grande e invisível irritação do governo brasileiro com novas exigências ambientais europeias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido no Palácio do Eliseu pelo presidente francês Emmanuel Macron. Após o fim da Cúpula de Paris, que pretendia estabelecer as bases de uma nova arquitetura financeira global, centrada na luta contra a mudança climática, os dois presidentes se reuniram para discutir a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, anunciada em 2019, depois de duas décadas de negociações. A conversa acontece num momento de tensão, depois que o setor agropecuário e a Câmara dos Deputados da França se pronunciaram contra uma aliança que consideram uma ameaça. O documento está bloqueado e sua ratificação se tornou ainda mais complicada desde março, quando vazaram várias demandas regulatórias do bloco europeu relacionadas à proteção do meio ambiente e às responsabilidades de cada parte. Durante o fórum, com diversos líderes globais, Lula elevou o tom diante de Macron e disse que o documento adicional não permite um acordo e que não é possível ter uma associação estratégica e ter uma carta adicional ameaçando um parceiro estratégico. Na quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o documento adicional dá impressão de que Bruxelas quer adiar a decisão de concluir o documento de ratificação entre a União Europeia e os países membros do Mercosul. A Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai pretendem responder na próxima semana à proposta do bloco europeu. Depois de quatro dias de buscas e muito esforço, foi confirmada uma tragédia. Os cinco tripulantes do submersível, que desapareceu no último domingo quando deu início a uma viagem turística aos destroços do navio Titanic no Atlântico Norte, morreram na implosão da embarcação. Os destroços do submersível foram encontrados na quinta-feira pelas equipes de resgate. Uma implosão catastrófica, como a que se acredita ter destruído o submersível Titã, ocorre devido à esmagadora pressão da água exercida no fundo do oceano. Os destroços do Titanic repousam no leito do mar, no Atlântico Norte, a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente 1 bar, conhecido como uma atmosfera. Na profundidade em que se encontra o transatlântico, a pressão da água é multiplicada por 400 em relação aos valores da superfície marinha. Em uma implosão causada por um defeito no casco ou por qualquer outro motivo, o submersível colapsaria sobre si mesmo em milissegundos, esmagado pela imensa pressão da água. A morte seria praticamente instantânea para os ocupantes. O Titã, construído pela Ocean Gate, foi projetado para suportar a extrema pressão da água na profundidade do Titanic e já havia realizado mergulhos anteriores ao naufrágio. Mas surgiram algumas dúvidas sobre sua segurança, principalmente em uma ação judicial envolvendo o ex-diretor de operações marítimas da Ocean Gate, David Lockridge, que foi demitido em 2018, após alertar sobre o casco experimental de fibra de carbono do Titã. Os cinco tripulantes do submersível desaparecido no domingo morreram na implosão da embarcação, segundo os destroços encontrados pelas equipes de resgate nesta quinta-feira. O contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Modder, afirmou que os destroços são consistentes com uma perda de pressão catastrófica da Câmara do Titã, cuja comunicação foi perdida duas horas depois do início da imersão. Voltando aqui ao Brasil, vamos lá. A partir do mês de julho, os exames toxicológicos voltarão a ser exigidos de motoristas profissionais de cargas e também de passageiros. Quem for flagrado sem esse exame toxicológico em dia, poderá ser multado. O presidente Lula aprovou a nova contagem no prazo da obrigatoriedade do exame toxicológico a cada dois anos e seis meses para motoristas com categoria C, D e E. A partir de agora, motoristas, caminhoneiros que não tiverem com o teste toxicológico em dia voltam a ser multados a partir de julho deste ano. Essa mudança na regra prevê um prazo de seis meses de forma escalonada para que os motoristas regularizem a situação. A legislação de trânsito prevê o exame toxicológico para motoristas de veículos de grande porte. O exame pode detectar o uso recorrente de substâncias nos últimos 90 dias. Mesmo com a sanção presidencial, o presidente Lula vetou o artigo que pune com multa os motoristas que perderem o prazo para fazer o exame após 30 dias do vencimento. Mas vale ressaltar que mesmo com o veto, os motoristas podem ser multados e até perder o direito de dirigir em caso de reincidência ou insistência e não renovar o teste em 12 meses. Vamos de futebol agora. Cinco jogos fecharam ontem à noite a 11ª rodada do Brasileirão e o Botafogo disparou na liderança do campeonato. Confira os gols da noite. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o líder Botafogo, que saiu de campo com a vitória. Tiquinho Soares fez o gol do Fogão. Em São Januário, o Vasco recebeu o Goiás. E Morelli anotou o gol que deu a vitória aos visitantes. Final, Vasco 0, Goiás 1. No estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba recebeu o Internacional. Pedro Henrique anotou o gol da equipe gaúcha. Final no Couto Pereira, Coritiba 0, Internacional 1. Na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho recebeu o América Mineiro, que saiu na frente com Danilo Avelar de cabeça. O empate do Imortal Tricolor veio depois de uma bela trama no ataque. Bitello chutou e Cavicchiori aceitou. 1 a 1. A virada do Grêmio veio com Vila Sanche. E Luizito Soares, o artilheiro do Imortal Tricolor, fez o terceiro e deu números finais à partida. Grêmio 3, América 1, placar final. No estádio Nabi e Bichedinho, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebeu o Flamengo e não tomou conhecimento do atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eduardo Santos fez o primeiro para a equipe da casa. Mosqueira ampliou para o Bragantino. Alejandro fez o terceiro. E Mosqueira fechou o placar. Final em Bragança Paulista. Bragantino 4, Flamengo 0. Com os resultados da 11ª rodada, o Botafogo disparou na liderança e tem 27 pontos. O Palmeiras vem em segundo com 22. O Grêmio é o terceiro com 20. E o Flamengo é o quarto com 19 pontos. Na zona de rebaixamento, o Goiás é o 17º com 11 pontos. O América é o 18º com 8 pontos. O Vasco é o 19º com 6. E o Curitiba, que ainda não venceu na competição, é o Lanterna, com apenas 4 pontos marcados. Bom, ontem à noite, no jogo em São Januário, entre Vasco e Goiás, jogo vencido pelo Goiás, infelizmente, foram registrados novos episódios tristes dentro de praças esportivas, né? Rojões foram atirados pelos torcedores ao gramado. Uma série de episódios aí violentos. Então, hoje, o STJD já determinou também, em São Januário, portões fechados para os jogos pelos próximos 30 dias, né? Mais uma vez, o presidente José Perdiz acatou o pedido da Procuradoria. E da mesma forma como acontece na Vila Belmiro, portões fechados também no estádio de São Januário por conta da violência registrada em uma partida de futebol. E amanhã já tem bola rolando para a 12ª rodada. Veja os jogos do fim de semana. No sábado, às 4 da tarde, tem Jogão em Curitiba. Na Arena da Baixada, o Atlético pega o Corinthians. Mais tarde, às 6h30, o Fluminense recebe o Bahia no Maracanã. Também, às 6h30 da tarde, tem Fortaleza e Atlético Mineiro no Castelão. E às 9h da noite, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo, no Independência, em Belo Horizonte. No domingo, a rodada recomeça a partir das 4h da tarde. Horário do duelo entre Palmeiras e Botafogo, de dois grandes que estão na ponta da tabela. O Palmeiras quer colar no líder, o Alvinegro Carioca. Em Porto Alegre, no mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Curitiba. Às 6h30 da tarde, tem Santos e Flamengo. No mesmo horário, Bragantino e Goiás jogam no Nabi Abichedi, América e Internacional, em Belo Horizonte. Na segunda-feira, às 8h da noite, Vasco e Cuiabá fecham a 12ª rodada, em São Januário, no Rio de Janeiro. E começou nesta sexta-feira um super festival para aqueles apaixonados por café. É o 2º São Paulo Coffee Festival, que está agitando o Parque do Ibirapuera, na capital paulista. O Ibirapuera, até o próximo domingo, será ponto de encontro dos apaixonados por café. E tem gente de todo o Brasil e até do exterior chegando para o evento, porque não quer perder a oportunidade da degustação dos mais variados grãos e diferentes estilos de torra e preparo. É encontro para aqueles que entendem do assunto. Mas também, é claro, as portas estão abertas para aqueles que apenas apreciam novidades e que querem simplesmente saborear a bebida. Será uma celebração ao café. Há 10 anos, este festival internacional já é destaque em algumas das principais cidades do planeta, como Nova Iorque, Londres, Amsterdã, Cidade do Cabo, Milão. Neste 2º ano, em São Paulo, além da oportunidade de saborear bons cafés, os visitantes poderão diversificar o paladar nas degustações, participar também de oficinas interativas, sensoriais e até de workshops, com alguns dos mais conceituados especialistas deste mercado. Cheio de curiosidades, com algumas boas histórias e também delicioso, de produção, colheita, torra e apresentação das diferentes marcas de café. Como os chamados cafés especiais estão em alta, o público poderá acompanhar no local apresentações do preparo de algumas receitas, até de drinks, onde a grande estrela é justamente o café. Também entre as atrações do festival está uma competição de baristas, que serão avaliados pelo preparo dos cafés expressos, de caputinos e também dos tradicionais cafés filtrados. A arte do bom preparo do café e a possibilidade de viver estes momentos no Ibirapuera, de estar diante de tão atraentes experiências com o café, já fazem valer a pena a visita ao 2º São Paulo Coffee Festival. Portanto, se você é um apaixonado por café, se é curioso no assunto, se está em São Paulo, pode ser uma ótima pedida aí para o fim de semana. Uma das manifestações mais populares do Brasil, as festas juninas, sempre atraem milhares de pessoas por todos os cantos do país. O Nordeste é uma grande referência disso. Mas, em todos os estados, esse movimento cultural sempre conquista o público à sua maneira. Ontem, Maringá deu início a uma festa junina, que pretende fortalecer essa tradição no interior do Paraná. Se tem balões e bandeirinhas coloridas, tem também comidas típicas, moda de viola, pescaria e muita dança. Esses foram alguns dos ingredientes da primeira noite do rural Maringá Junino. E o público compareceu a caráter e animado para a festa. A festa junina é sempre bom, muito gostoso, esse clima, as comidas típicas, as danças, a cultura bem brasileira. O grupo tradicional Amigos do Jaspion marcou presença com muito modão raiz. Esta é a primeira edição da festa que quer resgatar e fortalecer os festejos do mês de junho na cidade de Maringá e na região noroeste do Paraná. A importância aqui é para os festejos juninos, então é um evento popular. A gente espera que o rural Maringá Junino se some aos demais eventos juninos que já tem na cidade de Maringá, como a festa do Seu Zico Borg, como os eventos realizados pelas igrejas. Então, assim, é um momento da gente efetivamente evidenciar a cultura dos festejos juninos. A atmosfera de tradição junina encantou quem passou pelo pavilhão azul do Parque de Exposições. Tudo pela festa, né? Porque demora tanto tempo para a gente conseguir ter um momento desse de festa junina que a gente tinha que caprichar, né? É, a animação está garantida, né? Por todo fim de semana nessa lindíssima festa que está acontecendo na cidade de Maringá. E com essa reportagem bonita, com essas imagens, hoje a gente se despede. Um excelente fim de semana para você que está sempre com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê segunda-feira aqui no Pauta Aberta. Até lá.